Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse lindo tapete, atendendo aí o pessoal que pediu pra fazer o vídeo dele. Ele fica maravilhoso, gente! Olha que peça linda! Você vai se apaixonar por ele, olha que lindo, gente, pra fazer um jogo de banheiro. Ele fica super, super delicado, olha que maravilha! Ele fica perfeito! Gente, antes de começar a nossa aula, quero convidar você, que não é inscrito, pra se inscrever aí no canal. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu joinha, seu comentário, compartilhar, tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho esse, que como eu sempre falo, é feito com muito amor e carinho e dedicação. Lembrando, gente, que eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato do Instagram, você me segue lá, que eu sigo você de volta. Eu tô sempre postando novidades lá também, certo? E vai ficar na descrição do vídeo também a lista de materiais e o tamanho da nossa peça, certo? Olha, que amor! Ele tem bastante detalhe, gente, mas vale a pena. Depois de pronta, é isso aí, olha que vocês viram. Fica uma peça super incrível, incrível mesmo. Olha, muito lindo. Você vai se apaixonar por ele, porque dá um efeito maravilhoso, e esse bico, então, ficou perfeito nele, certo? Então, vamos agora pra nossa aula. Então, não se esqueça, quem não é inscrito, de se inscrever, deixar seu joinha, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante, já falei pra vocês. Meu contato no Instagram também vai estar na descrição do vídeo. Me segue lá, viu, gente? Que eu vou tá seguindo você de volta também. Olha que coisa linda, gente, olha. Fica maravilhoso. Então, vamos agora pra nossa aula. Aqui, eu vou usar, gente, o barroco da Círculo 9284. Aqui, nós vamos usar o multicola, ok? Agulha 3,5. Aqui, nós vamos iniciar um cordãozinho de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir, vou laçar a primeira com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, e vou preencher esse círculo com dez pontos baixos. Então, eu vou fazer todo o contorno dele com dez pontinhos. Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos baixos. Cheguei aqui no meu primeiro pontinho, eu vou laçar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, agora eu vou trabalhar um cordão de vinte e uma correntinhas, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e uma correntinhas. Vou pular três correntinhas e laçar a quarta com um ponto alto. Essas três correntinhas aqui, vai fazer a vez de um ponto alto. Então, é como se fosse dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vou na próxima correntinha, vou sobrepor dois pontos altos, olha, um, volta no mesmo, dois. Vou no próximo e trabalho um, ainda no mesmo pontinho, dois. Vamos trabalhar essa sequência de repetições de dois pontos em cada correntinha de base, até o finalzinho do cordão de correntinhas, ok? Chegamos aqui, olha, na nossa última correntinha de base, eu vou vir e vou trabalhar, olha. Então, a gente trabalhou dois pontos altos em cada correntinha de base, olha. Tá vendo? Dois pontinhos. Do começo ao fim. Chegamos aqui na última, eu vou trabalhar um meio ponto, certo? E um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou vir, vou cortar a pontinha. Essa pontinha eu vou puxar pra amarrar, ficar bem amarradinho. Venho e escondo ela entre esses pontinhos, olha. Esse aqui vai ser o nosso botãozinho do meio, olha que lindo, certo? E agora, a gente vai fazer, vai trocar a nossa linha. Vou voltar trabalhando com o barroco multicolor na cor 92, 93, 92, ok? Agora, eu vou vir aqui, olha, nesse pontinho de base, eu vou prender a minha linha, vou subir com três correntinhas, já vou escondendo a pontinha, olha. Naquela parte onde a gente trabalha os dez pontos baixos, certo? Que essa aqui, depois, ela vai ficar assim pra ficar como o botão. Feito isso, olha, três correntinhas, vou escondendo a pontinha. Essas três correntinhas, vai fazer a vez de um ponto alto. Vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto alto. Então, vai ficar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vou no próximo e vou trabalhar mais dois pontos altos. Um, volto no mesmo, dois, certo? Então, aqui nós trabalhamos quatro pontos altos. Dois em cada pontinho de base. Feito isso, eu vou trabalhar agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou pular a primeira e laçar a segunda e vou trabalhar um ponto baixo. E assim, eu vou até o finalzinho do cordão de correntinhas, trabalhando um ponto baixo em cada correntinha de base. Trabalhamos oito correntinhas, pulamos a primeira pra laçar a segunda. Então, nós vamos ter um total de sete pontos baixos no total, certo? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Feito isso, eu faço uma correntinha, eu viro, laço, agora a gente vai trabalhar laçando apenas uma argolinha do ponto. Olha, eu venho na segunda argolinha. Um ponto baixo, um meio ponto e vou trabalhar dois pontos altos. Um em cada ponto de base, olha, um, dois, um em cada pontinho. Agora, no próximo, eu trabalho dois pontos altos no mesmo ponto, olha, um, volto no mesmo, dois, certo? E vou no próximo e trabalho um ponto alto, volto no mesmo, um meio ponto, ok? E no último, eu trabalho dois pontos baixos, olha, um, dois. Faço duas correntinhas, venho aqui do outro lado, olha, já laço a primeira argolinha e trabalho dois pontos baixos. Um, dois. No próximo, eu trabalho um meio ponto, no mesmo, um ponto alto. Vou no próximo, trabalho dois pontos no mesmo ponto de base. Agora, eu trabalho um ponto alto em cada pontinho, olha, um, vou no próximo, um, no próximo, eu faço um meio ponto e um ponto baixo no último. Volto lá na minha base, olha, e vou sobrepor dois pontos altos no mesmo pontinho. Um, dois, vou no próximo, um, ainda no mesmo espacinho, dois. Agora, novamente, nós vamos trabalhar mais uma folhinha, certo? Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pulo a primeira, laço a segunda com um ponto baixo e vou trabalhar em cada correntinha de base um ponto baixo. Olha, trabalhamos sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço uma correntinha, viro o laço, a primeira argolinha, olha, eu vou usar apenas uma argolinha. Um ponto baixo, vou no próximo, um meio ponto. Agora, eu vou trabalhar dois pontos altos, um em cada pontinho, olha, um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. E no próximo, eu trabalho dois pontos altos no mesmo pontinho. Um, volto no mesmo, dois, certo? Vou no próximo e trabalho um ponto alto, um meio ponto, certo? E na última argolinha, eu trabalho dois pontos baixos. Um, dois, duas correntinhas. Volto, vou na argolinha que está ao lado e já trabalho dois pontos baixos. Vou no próximo e trabalho um meio ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um meio ponto, e no último, um ponto baixo, certo? Trabalhamos mais uma folhinha, olha. Agora, eu vou no próximo e vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base. E no próximo, dois pontos altos. E vou fazer mais uma folhinha. E assim, nós vamos fazer todo o nosso contorno, tendo um total de cinco folhas. Trabalhamos, olha, uma, duas, três, quatro, cinco folhas. Olha aqui. Então, fica quatro pontinhos, uma folha. Quatro pontinhos, uma folha. Chegamos agora na nossa última folhinha. Trabalhei a última folhinha, eu vim aqui no meu primeiro pontinho inicial, conto uma, duas, a terceira correntinha de baixo pra cima. Eu laço e faço um ponto baixíssimo. Feito isso, olha, eu vou pular o meu primeiro pontinho, certo? Vou levar a agulha aqui, laço e tiro. E vou vir no terceiro, olha. Vou laçar apenas uma argolinha. Laço a minha linha. Faço uma correntinha e no mesmo pontinho. Apenas uma argolinha, ó. Você vê que a argolinha fica livre lá atrás, certo? Feito isso, nós vamos pular o primeiro pontinho, o segundo pontinho e vamos laçar o terceiro. Olha, um ponto baixo sem espaço de correntinhas. Laço direto o terceiro com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo. Vou trabalhar essa sequência de repetições de um ponto baixíssimo, uma correntinha, pra alcançar as duas correntinhas da ponta da nossa folhinha, olha. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Cheguei aqui, olha, no meu último pontinho, um ponto baixíssimo. Vem sobre as duas correntinhas, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, ainda no mesmo espacinho, um ponto baixo, certo? Feito isso, já laço o primeiro, olha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. E assim eu vou, olha, que eu pulo os dois primeiros pontos iniciais e os dois últimos. Vou trabalhar no ponto baixíssimo, correntinha, olha. Ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Cheguei aqui no último, olha, com um ponto baixíssimo. Pulo o primeiro, o segundo, laço apenas uma argolinha do ponto, olha. E faço um ponto baixo. Feito isso, já venho na próxima folha. Pulo um, dois, e laço o terceiro. Você vê que a gente pulou os dois primeiros e os dois últimos. E vou começar novamente, trabalhando um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou fazer a sequência de repetições novamente pra chegar sobre as duas correntinhas da ponta. Cheguei sobre as duas correntinhas, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas, volto no mesmo ponto baixo. E laço já o primeiro com um ponto baixíssimo. E vou continuar a mesma sequência de repetições que eu trabalhei do outro lado. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Deixando os dois últimos sem trabalhar. Chegou aqui, olha, deixo os dois últimos, pulo o primeiro, o segundo, e laço o terceiro pontinho, olha. Apenas uma argolinha com um ponto baixo. E assim, nós vamos fazer todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos, olha, todo o nosso contorno. Chegamos aqui, eu venho no meu primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, olha. Laço, fecho com um ponto baixíssimo, trabalho uma correntinha e corto um pontinho. Essa pontinha que a gente puxa, vem e vai esconder entre os pontinhos aqui atrás a pontinha, certo? Então, aqui nós já temos um botãozinho, né? E cinco folhinhas. Olha que lindinho que ele vai ficando. Nós vamos trabalhar agora o eco com brilho, certo? De quatrocentos gramas. Quatro barras seis, certo? Olha, a cor dele é oito mil e um. Nossa, ele é uma delícia pra trabalhar, você vai amar. Então, aqui, olha, nós temos quatro pontos altos entre uma folhinha e outra. A gente vai vir aqui, olha, no avesso. E vamos laçar, olha, tá vendo? Uma, duas, três, quatro. Nós vamos laçar apenas uma argolinha e vamos iniciar o nosso trabalho. Eu vou passar a agulha aqui, eu laço a minha linha. Vou subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, certo? Vou voltar no mesmo, na mesma argolinha e trabalho mais um ponto alto. Certo? Então, fica dois pontinhos em cada argolinha, olha. Voltei. Ficou com dois, contando com as duas correntinhas. Vou na próxima argolinha e trabalho um ponto alto, já vou escondendo a pontinha. Volto no mesmo. Dois. Vou no próximo. No mesmo. No mesmo. Dois. Certo? E no último, próximo e último, dois pontinhos. Então, nós trabalhamos em cada pontinho de base, laçando apenas uma argolinha, dois pontos em cada pontinho. Olha, um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Então, nós temos oito pontinhos, porque trabalhamos dois em cada. Olha, pulo a minha folhinha e venho direto em cima, olha, dos quatro pontinhos. Olha, laçando apenas uma argolinha. E vou trabalhar dois pontos altos em cada argolinha de base novamente, ok? Trabalhei, olha, dois, dois, dois e dois. Pulo a minha folhinha e venho nos quatro pontinhos novamente. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno. Em cada ponto alto de base, laçando apenas uma argolinha, você vai sobrepor dois pontos altos, ficando com quatro pontos, é, com oito pontinhos entre uma folha e outra. Então, trabalhamos, olha, oito entre uma folha e outra, tá vendo? Dois em cada pontinho. Chegamos aqui agora, olha, eu venho no meu primeiro pontinho inicial, laço o primeiro pontinho, fecho com um ponto baixíssimo, ajusto, vou subir com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, vou no próximo pontinho e trabalho ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. Então, nós trabalhamos três pontos altos, um em cada pontinho de base. No próximo, eu vou acrescentar dois pontos, um, dois. E agora, eu trabalho mais três pontinhos, um, dois, três, e no próximo, dois pontos altos. Então, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno. Três pontos altos, um aumento, três pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno. Então, olha aqui, tá vendo? Ele fica bem abertinho. Feito isso, cheguei aqui no meu primeiro pontinho, vou emendar com um ponto baixíssimo, ajustar. Subi com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. E vou trabalhar cinco pontos altos, contando com as três correntinhas, certo? Então, nós vamos trabalhar cinco pontinhos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Feito isso, agora, eu vou trabalhar um cordão de 21 correntinhas. A mesma quantidade do botãozinho do meio, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez no botãozinho do meio, nós vamos trabalhar nos outros, olha. Pulo três, laço a quarta, um ponto alto. E vou trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Vamos trabalhar a mesma sequência de repetições pra gente alcançar o nosso último pontinho de base, ok? Então, dois pontinhos em cada correntinha. Então, olha aqui. Trabalhamos a mesma sequência de repetições que a gente trabalhou no miolinho do meio. Chegou no último, eu vou trabalhar um meio ponto. E um, olha, eu vou levar a minha agulha, solto essa linha, certo? Eu vou deixar ela lá, não corto. Aí, na hora de laçar o ponto baixíssimo aqui, olha, e eu vou, tá vendo? Olha aqui, a minha linha tá lá. Prendi aqui a agulha, olha, tá vendo? A laçadinha. Levo pra fazer o ponto baixíssimo. Só que na hora de laçar a linha, eu laço a linha cor de rosa, olha. Laço ela e passo aqui, certo? No que eu passo essa linha aqui, eu já volto lá na minha base, laçando a linha rosa, olha. O ponto alto, olha. E vou trabalhar cinco pontinhos altos. Na cor rosa, tá vendo? Três, quatro, e cinco, ok? Agora, eu vou fazer 21 correntinhas, a mesma quantidade de pontos que a gente fez nessa, a gente vai fazer outro novamente. Então, olha aqui, trabalhamos 21 correntinhas. Eu pulo as três, laço a segunda, e vou continuar a trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base, olha. Em cada correntinha de base, eu vou sobrepor dois pontinhos, do mesmo jeito que a gente trabalhou. No primeiro botãozinho do centro, a gente vai fazendo esses outros. Agora, eu vou ter o finalzinho fazendo a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, então, a gente vem trabalhando de dois, dois, certo? Feito isso, olha, chegamos na nossa última correntinha. Eu vou laçar e vou trabalhar um meio ponto. No que eu trabalho o meu meio ponto, eu solto a minha linha, certo? Olha, deixando passar na outra, olha, por baixo, olha. Tá vendo? Aí, eu levo a agulha aqui, laço, e já laço o ponto baixíssimo com a linha branca. No que eu faço isso aqui, olha, eu volto lá na minha base e continuo trabalhando, olha, cinco pontinhos, certo? Aí, eu ajusto a minha linha rosa aqui e vou continuar a trabalhar cinco pontos altos, um em cada ponto. Olha, um, dois, três, quatro... Cinco. Aí, novamente, eu vou trabalhar mais um botãozinho. Eu vou fazer o meu botãozinho e já volto com ele pronto. Olha, trabalhei, certo? Cheguei aqui, olha, na minha última correntinha e eu fiz o meu meio ponto. No que eu trabalho o meio ponto, eu solto a minha linha, certo? E já laço, olha aqui, com a linha rosa, olha, tá vendo? Eu passo aqui, laço e fecho. Aí, eu já faço o meu ponto alto, volto lá, olha, e continuo trabalhando. Cinco pontinhos pra fazer um botãozinho. Então, vai ficar dessa forma, olha, certo? Cinco, começamos com branco, cinco e um botão, depois cinco e um botão na cor rosa, cinco e um branco, cinco... E aí, a gente vai intercalando, pra depois a gente vir montando os nossos botõezinhos. Cinco pontos altos, um botão, cinco pontos altos, um botão, certo? Eu vou trabalhar os meus botões, já volto com ele prontinho. Então, olha, então, eu vim trabalhando, olha. Um rosinha, um branquinho. Então, ficou cinco pontos altos, um botão, cinco pontos altos, um botão, um de cada cor. A gente foi intercalando. Chegou aqui, olha, no nosso último. Começamos com branco e vamos finalizar com rosa. Eu trabalhei o meio ponto. Agora, eu vou levar a agulha pra fazer meu ponto baixíssimo, certo? Aí, eu solto a minha linha rosa e vou laçar a minha linha branca, certo? Feito isso, agora eu vou vir aqui, olha, eu vou juntar as duas linhas. Vou vir aqui no meu primeiro pontinho inicial e vou fechar com um ponto baixíssimo, laçando as duas cores. Vou laçar as duas cores, certo? E vou cortar apenas a cor de rosa, ok? Aí, eu solto e puxo a minha linha cor de rosa aqui, pra ela ficar amarradinha. E a gente vai continuar apenas com a linha branca, certo? Você vê que eu fiz o ponto baixíssimo aqui, laçando a branca. E na hora de fechar, eu lacei as duas cores. Agora, eu vou trabalhar três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Olha, uma. Vou ter, posso até usar aqui, ó, duas, três. Escondendo a pontinha da linha cor de rosa, ok? Vou voltar no mesmo pontinho de base, vou sobrepor mais um ponto alto. Então, nós temos dois pontos altos no primeiro ponto. Vou no próximo e trabalho um ponto alto, certo? Então, no próximo pontinho, eu trabalho um ponto alto. Olha, já vou escondendo a minha pontinha, olha. Laço, olha, trago ela pra cá e fecho o meu ponto. Aí, eu levo ela pra lá, vou no próximo pontinho e vou trabalhar dois pontos altos. Um, volto no mesmo. Dois. Pode até cortar a pontinha já. Eu gosto de esconder até o finalzinho da ponta. Olha, vou no próximo, um. E no próximo, eu trabalho dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Um. Volto no mesmo. Dois. Feito isso aqui, você já pode cortar a pontinha, que ela tá bem escondidinha. Não tem problema de desmanchar, olha. Você nem vê ela entre os pontos. Então, ficou, olha. Primeiro ponto, eu emendei com ponto baixíssimo. Trabalhei três correntinhas, voltei no mesmo. Trabalhei mais um. Então, ficou dois pontos altos no próximo ponto sobre ponto, no próximo, dois pontos altos, no próximo, ponto sobre ponto, e no próximo, dois pontos altos. Na carreira anterior, a gente tinha cinco pontinhos. Agora, a gente fica com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Trago esse detalhe, que vai ser o nosso botão, pra frente, certo? E vou nos próximos cinco pontos, olha. Laço o primeiro ponto e já trabalho, olha. Um. No mesmo. Dois. Vou no próximo ponto sobre ponto. Vou no próximo dois pontinhos. Vou no próximo ponto sobre ponto. E no próximo, dois pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno. Na carreira anterior, a gente tinha cinco. E nessa carreira, oito em cima de cada bloquinho de cinco. Então, no primeiro, você faz dois, depois um, dois, um, dois. Então, só começa com dois e finaliza com dois em todos os bloquinhos de cinco. E assim, a gente vai fazer todo o nosso contorno. Trabalhamos todo o contorno, olha. Depois, a gente vai montar direitinho os nossos botõezinhos. Você vai ver, ele fica certinho, fica lindo. Olha. Olha aqui no avesso, certo? Feito isso aqui, eu cheguei no meu primeiro pontinho inicial. Olha, eu trago o meu botãozinho pra frente. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Ajusto bem, faço uma correntinha. Agora, a gente vai cortar a pontinha. E a gente vai vir trabalhando as nossas folhas. Depois que a gente trabalhar as nossas folhas, certo? A gente vai mudar pro verde agora, tá? Então, a gente vai escondendo as pontinhas. Olha. Olha aqui, tá vendo como ele fica atrás? Ele fica bem abertinho. Agora, nós vamos voltar com o nosso verde com multicolor 93, 92. E depois que a gente finalizar o tamanho que a gente precisa, o motivo, aí a gente vem montando os nossos botõezinhos, olha. Ele fica lindo, lindo, certo? Então, agora a gente vai voltar de novo trabalhar as folhas. Então, essa última carreirinha aqui, olha, nós ficamos com 80 pontos, certo? Eu vou começar a trabalhar quatro pontinhos antes de um dos botões rosas. Olha, um, dois, três, quatro. Certo? Vou prender a minha linha. Vou trabalhar, olha, três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou trabalhar quatro pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Olha, um, dois, três, quatro, certo? Eu vou sempre escondendo a pontinha. Conforme eu vou trabalhando, eu já vou escondendo. Feito isso, eu vou trabalhar oito correntinhas. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, certo? Nós vamos fazer nessas folhinhas agora, olha. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo a primeira, laço a segunda, e vou trabalhar sete pontos baixos, certo? Então, nós vamos trabalhar agora sete pontos baixos. Então, a folhinha vai ser a mesma quantidade de pontos dessas folhas que nós trabalhamos aqui, ok? Uma correntinha, eu viro, laço a primeira, faço um ponto baixo, um meio ponto, laçando apenas uma argolinha, né? Nós trabalhamos sete pontos altos. Chegou no último, trabalhamos uma correntinha. Laço a primeira argolinha, um ponto baixo, um meio ponto, vou no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, dois pontos altos. Você vê que é a mesma coisa que a gente fez, certo? Tô repetindo aqui pra você ver que não tem diferença. No próximo, um ponto alto, um meio ponto, e no último, dois pontos baixos na mesma argolinha. Trabalho duas correntinhas e venho preenchendo a argolinha que a gente deixou reservada. Dois pontos baixos. Na próxima, um meio ponto, no mesmo, um ponto alto, e no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu trabalho um ponto alto, ponto sobre ponto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um meio ponto, e no último pontinho, um ponto baixo, certo? Feito isso, olha, vou voltar aqui na minha base, e vou no próximo pontinho. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou fazer mais uma folhinha. Nem vou repetir como que faz, porque essa folhinha é a mesma coisa dessa outra aqui, certo? Eu vou trabalhar mais uma folhinha, trabalho as sete, oito correntinhas, e vou voltar fazendo uma folha. Trabalhei a minha segunda folhinha, você vê que trabalhei quatro pontos altos, uma folhinha, quatro pontos altos. Agora, eu vou voltar na minha base e vou trabalhar pontos baixos, olha, quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E, novamente, vou fazer mais uma folhinha, certo? Vou trabalhar a minha folha e já volto com ela conclusa, porque as folhinhas são iguais. Só vou mudar os pontinhos aqui e somente os dos cantos, que vai fazer o cantinho. Os outros todos vão ser pontos baixos. Trabalhei a minha folhinha, novamente, eu volto aqui na base, você vê que eu não pulo nem um pontinho. E vou trabalhar quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e mais uma folhinha, certo? Então, somente no canto, que a gente vai trabalhar dois cantinhos, que a gente faz isso aqui, certo? Quatro, quatro pontos altos, uma folha, quatro pontos altos, a gente trabalha uma folha e começa a fazer os pontinhos baixos, certo? Agora, novamente, eu vou fazer mais uma folhinha. Então, olha aqui, quatro pontos altos, uma folha, quatro pontos altos, uma folha. A partir da segunda folhinha, olha, a gente começa com quatro pontos baixos. Uma folha, quatro pontos baixos, uma folha. Olha, nós estamos na quarta folhinha. Novamente, a gente vai trabalhar quatro pontos altos, olha. Um, dois, três, certo? E quatro. Trabalhamos quatro pontinhos. Agora, novamente, a gente vai fazer mais uma folhinha. Então, trabalhamos quatro pontos altos, novamente, quatro pontos altos. Então, aqui vai ficar o cantinho, aonde a gente vai precisar fazer uma reta. Que é onde vai a emenda de uma parte com a outra, certo? Então, aqui, olha, quatro pontos altos. Trabalhei quatro pontos altos, vou fazer uma folhinha, e a partir dessa folhinha que eu vou trabalhar, a gente começa somente pontos baixos. Então, olha aqui, tá vendo? Então, aqui vai ficar uma reta, é onde vai ficar a parte que faz a emenda. Então, fica, olha, quatro pontos altos, uma folha, quatro pontos altos e uma folha. Então, fica dois bloquinhos de quatro juntos. Depois, fica dois bloquinhos de quatro pontos baixos. Quatro pontos altos, dois. Dois de pontos baixos, quatro bloquinhos, ó. Quatro e quatro. Então, dois de pontos altos, dois de pontos baixos, dois de pontos altos, e a partir desse aqui, você começa a trabalhar somente pontos baixos. Vou trabalhar uma folhinha e já volto com ela pronta. Trabalhamos a nossa folhinha, vou voltar e vou trabalhar quatro pontos baixos. A partir daqui, gente, é somente uma folhinha e quatro pontos baixos. Uma folhinha e quatro pontos baixos. Agora, você vai fazer uma sequência de repetições, olha. Quatro pontos baixos, faz uma folha. Quatro pontos baixos, faz uma folha. Pra gente concluir o nosso contorno. Então, a partir desse aqui, olha, você trabalha só pontos baixos até encontrar aqui. Então, ficou dois bloquinhos de quatro. Dois bloquinhos de quatro pontos altos, dois bloquinhos de quatro pontos baixos, dois de pontos altos. Agora, a partir desse, é tudo ponto baixo. Quatro pontos baixos, uma folha. Quatro pontos baixos, uma folha. Ok? Como eu falei, aqui nós vamos fazer uma reta onde fica a emenda dos dois motivos. Eu vou fazer as minhas folhas e já volto com elas prontas. Como eu falei, a partir daqui, somente pontos baixos. Até encontrar o nosso primeiro pontinho. Trabalhamos aqui, olha, todo o contorno. Cheguei aqui no meu primeiro ponto inicial. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Olha, no primeiro pontinho. Aí, eu vou levar a minha agulha. No segundo, vou laçar. Ó, e tirar. E vou vir aqui no meu terceiro, laço e tiro. Certo? Vou passar a minha agulha aqui, olha, na hora de laçar o terceiro, eu vou laçar apenas uma argolinha. Então, eu vou pular o primeiro, o segundo, e laçar apenas uma argolinha do terceiro ponto. E faço um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui, eu vou pular o primeiro, o segundo, e vou vir no terceiro ponto, olha, com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vou trabalhar a sequência de repetições pra chegar sobre as duas correntinhas da ponta. Cheguei sobre as duas correntinhas da ponta, olha, eu vou trabalhar um ponto baixo, duas correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto baixo. Já laço o meu primeiro pontinho, com um ponto baixíssimo. E vou continuar trabalhando um ponto baixíssimo, uma correntinha. Quando tiver faltando dois pontinhos, a gente para, a gente pula os dois primeiros e os dois últimos. Nós vamos fazer a mesma sequência de repetições que nós trabalhamos nas folhas do centro, certo? Então, olha aqui, faltando, olha, um, dois pontinhos, certo? Olha, certo? Faltando dois pontinhos, eu venho aqui, olha, sobre os quatro pontos altos de base do meio. Pulo o primeiro, pulo o segundo e laço uma argolinha do terceiro, olha. Apenas uma argolinha. E faço um ponto baixo, sem trabalhar correntinhas. Feito isso, sem trabalhar correntinhas, vou na próxima folha, laço o terceiro pontinho, pulando os dois primeiros, com um ponto baixíssimo. E vou continuar fazendo a mesma sequência de repetições de um ponto baixíssimo, uma correntinha, pra gente alcançar as duas correntinhas da ponta das nossas folhinhas, certo? Todas elas, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições. Então, cheguei sobre as duas correntinhas, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas, volto no mesmo espacinho, um ponto baixo, e já laço o meu primeiro ponto do outro lado, com um ponto baixíssimo, e continuo novamente fazendo a mesma sequência de repetições, pra alcançar os dois últimos pontos de base. Que a gente pula os dois primeiro e os dois últimos, certo? Olha aqui, trabalhei meu último pontinho aqui, venho novamente, agora aqui, são os quatro pontos baixos. Aqui, eu fui sobre os pontos altos, que são os do canto. Mas, mesmo assim, você vai fazer a mesma sequência, sendo em cima dos pontinhos altos ou dos pontos baixos. Você pula os dois primeiro e laça o terceiro, apenas uma argolinha, e faz um ponto baixo. Feito isso, você vai continuar a fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Mas, olha, todo o contorno, olha como fica bonito, tá vendo? Chegamos aqui agora, na última folhinha. E eu venho aqui, olha, deixo dois pontinhos, e vou no meu primeiro pontinho inicial. Emendo com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, e agora nós vamos cortar a pontinha. Essa pontinha aqui, nós vamos trazer ela e esconder aqui, olha, entre os pontinhos no avesso, ok? Agora, tá vendo aqui onde ficou o cantinho de um lado, olha, e o cantinho do outro, certo? Que foi onde a gente trabalhou quatro pontos altos, uma folhinha e quatro pontos altos. E aqui, quatro pontos altos, uma folhinha e quatro pontos altos. Então, eu vou começar, olha, no bloquinho de quatro pontos baixos, tá vendo? Aqui tá o cantinho, eu vou começar num bloquinho antes do canto. Agora, aqui, olha, no bloquinho de quatro pontos baixos antes do canto, eu vou virar e vou laçar, olha, apenas uma argolinha do ponto, certo? Vou laçar a minha linha branca e vou trabalhar três correntinhas, já vou escondendo a pontinha. E vou sobrepor um ponto alto em cada pontinho de base, olha, mas só laçando uma argolinha, olha. Então, nós temos quatro pontinhos, nós vamos ficar com quatro pontos altos, certo? Olha, quatro pontos altos. Feito isso, eu vou direto, eu vou pular a minha folhinha, e aqui a gente tem os quatro pontos altos, olha. Eu pulo a minha folhinha e venho laçando apenas uma argolinha, e vou trabalhar quatro pontos altos. Um em cada pontinho, olha, um. Dois. Três. E quatro, certo? Trabalhei quatro pontos altos, olha. Agora, eu vou levar a minha agulha aqui, tá vendo? Onde a gente tem a folhinha, eu vou passar aqui, olha, por baixo, e vou passar a agulha aqui, olha. E vou trabalhar dois pontos altos. Um. Dois. Então, eu trabalhei quatro pontinhos, sendo ponto sobre ponto. Depois, cheguei aqui na folhinha, olha, tá vendo? Eu trabalhei dois pontos altos. Trabalhei dois pontos altos, agora eu vou trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três. E vem aqui, olha, do outro lado da folha. Certo? Aqui, ó, os dois pontos altos. Aí, eu venho aqui do outro lado da minha folha, e nesse espacinho aqui, eu trabalho dois pontos altos. Um. Dois. Certo? Agora, laçando apenas uma argolinha, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Certo? Nós vamos trabalhar essa sequência de repetições aqui, gente, somente no cantinho. Quatro pontos altos, aí você passa a agulha e faz dois pontos altos do lado da folha. Três correntinhas e dois do outro lado. E quatro pontos, ponto sobre ponto. Feito isso, olha, eu venho, pulo a minha folhinha, certo? Olha, e venho aqui, olha, nos quatro pontinhos que tá aqui, sempre laçando apenas a argolinha. E trabalho ponto sobre ponto novamente, olha. Que são quatro pontinhos. Vou fazer essa sequência de repetições pra gente alcançar novamente o outro canto. Que, como eu falei pra vocês, é onde a gente vai fazer a emenda depois que se torna, aqui vai ficar uma reta. Tá? Certo? Olha, sem espaço de correntinhas, novamente, pulo a minha folhinha. Nós vamos trabalhar nesses pontinhos que fica entre uma folha e outra aqui atrás, certo? Sempre laçando apenas uma argolinha, olha. Um. Dois. Três. E quatro. Certo? Feito isso, você vem, olha, você vê que a gente trabalhou um em cada pontinho no avesso. Aí, eu venho aqui, chegamos nos quatro pontinhos do canto, olha, a mesma coisa. Você trabalha ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha, olha. Laça uma argolinha. Laça outra. Laça outra. E a outra. Trabalhamos nossos quatro pontos, sendo um em cada pontinho de base, ok? Agora, aqui, trabalhamos quatro pontinhos, eu venho aqui, olha, que fica do lado da folhinha, olha. Aqui, nesse espacinho, e trabalho dois pontos altos. Um. Dois. Três correntinhas, e venho aqui, olha, do outro lado da minha folhinha, olha. Certo? E nesse espacinho aqui, você vê que os dois pontinhos ficam no mesmo espacinho, só que um à direita da folha e um à esquerda, olha. E vou trabalhar dois pontos altos. Um. Dois. Agora, aqui, eu trabalho quatro pontos altos, sendo um em cada argolinha de base. Ponto sobre ponto, olha. Um. Dois. Três. E quatro. Certo? Então, olha aqui. Tá vendo? Aqui fica um cantinho, e aqui fica o outro, olha. É onde vai ficar a nossa reta pra gente fazer a emenda dos dois motivos, ok? Depois que eu fiz aqui o meu cantinho, eu vou trabalhar por quatro espacinhos, quatro pontos, olha. Quatro pontos, quatro, quatro, quatro. Então, nós vamos repetir quatro bloquinhos de pontos altos. Trabalhamos, olha. Um, dois, três, quatro. Você vê que não tem espacinho de correntinhas, olha. Você vai direto, certo? Feito isso, agora, nós vamos trabalhar da seguinte maneira, olha. Eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho inicial, que olha, dos quatro pontinhos. E no primeiro, eu trabalho dois pontos altos. Um, um, volto no mesmo, dois. Agora, eu trabalho dois pontinhos, ponto sobre ponto. Um, vou no próximo, mais um, certo? E no último, de quatro pontos, eu trabalho dois pontos altos. Olha, então, sobre os pontinhos, eu trabalhei no primeiro, dois pontos altos. Um, dois pontos sobre ponto. E no último, do bloquinho de quatro, dois pontinhos. Então, aqui a gente fica com seis pontos. Você vê que a gente trabalhou quatro vezes de quatro, quatro. Olha, um, dois, três, quatro. Agora, nós vamos trabalhar seis vezes de seis pontinhos, olha. Agora, aqui, eu pulo a minha folhinha e venho aqui atrás, olha, já laçando a minha primeira argolinha. Na primeira, eu faço um, dois. No próximo, um. No próximo, um. E no próximo, dois pontinhos. E assim, eu vou trabalhar seis bloquinhos de seis pontos altos. Sendo dois, um, ponto sobre ponto, olha, dois no mesmo espacinho. Um, dois, um em cada pontinho e dois no último. Vou no próximo, dois no primeiro, depois ponto sobre ponto, ponto sobre ponto e dois no último. Vou fazer a sequência de repetições por seis vezes. Então, olha aqui, depois do cantinho, trabalhamos um, dois, três, quatro. De quatro em quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis. De seis em seis. Feito isso, agora eu vou concluir a minha carreirinha trabalhando um ponto sobre cada pontinho de base, certo? Continua os quatro, certo? Aí, você vai concluir trabalhando ponto sobre ponto pra alcançar o nosso primeiro pontinho de base. Olha, você vê que dá quatro bloquinhos do mesmo jeito do outro lado, olha, um, dois, três, e esse que a gente começou já trabalhando quatro pontos, dá quatro bloquinhos de quatro. Cheguei aqui no meu primeiro pontinho, vou emendar com um ponto baixíssimo, vou subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. E vou trabalhar em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto, ponto sobre ponto. Vou fazer a sequência de repetições pra gente chegar aqui, olha, no cantinho. Chegamos aqui no nosso cantinho, que tem três correntinhas, eu vou sobrepor dois pontos altos. Um, dois, trabalho três correntinhas, voltando ainda no mesmo espacinho, vou trabalhar mais dois pontos altos. Então, aqui no cantinho eu trabalho dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Feito isso, eu vou trabalhar novamente, olha, ponto sobre ponto pra chegar no próximo cantinho de base, ok? Então, agora é ponto sobre ponto. Chegamos aqui no próximo cantinho, novamente, eu trabalho dois pontos altos, três correntinhas, ainda no mesmo, dois pontos altos, certo? Então, nos dois cantinhos a gente faz a mesma coisa, olha, tá vendo? Dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Feito isso, olha, cheguei aqui no meu primeiro pontinho, agora eu vou fazer todo o contorno desse meio círculo, ponto sobre ponto, pra gente alcançar o nosso primeiro pontinho. Então, agora aqui, não tem aumentos, é apenas ponto sobre ponto. Vou fazer essa sequência de repetições, trabalhando todo o nosso contorno pra alcançar o nosso primeiro ponto. Trabalhamos aqui todo o nosso contorno, chegamos aqui no nosso primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, ajusta, sobe com três correntinhas, fazendo a ver de um ponto alto, e vamos trabalhar ponto sobre ponto. A gente vai trabalhar essa sequência de repetições de ponto sobre ponto pra chegar no nosso cantinho, ok? Trabalhamos, olha, ponto sobre ponto. Chegamos sobre as três correntinhas, eu laço, olha, eu não vou passar minha agulha aqui, eu vou laçar a argolinha de uma correntinha, trabalhar um ponto alto. Vou na segunda argolinha, trabalho um ponto alto e faço três correntinhas. Trabalhei três correntinhas, volto na mesma, olha, lacei a primeira, um ponto alto. A segunda, um ponto alto, três correntinhas, e ainda na segunda, um ponto alto. Você vê que eu não passei cobrindo a correntinha, eu lacei as argolinhas. E venho na outra aqui do outro lado, e trabalho um ponto alto. Feito isso, agora eu continuo trabalhando normal. Ponto sobre ponto, em cima de cada ponto alto de base, vou trabalhar um ponto alto pra chegar no próximo cantinho. Cheguei aqui no próximo cantinho, olha, temos três correntinhas, eu laço a argolinha da primeira, um ponto alto. Laço a argolinha da segunda, um ponto alto. Três correntinhas, volto na mesma argolinha, um ponto alto. E laço a outra que está ao lado. Com um ponto alto, certo? Trabalhei esses dois pontos, agora eu vou trabalhar 24 pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto por 24 vezes. Contando com os dois do cantinho, são 26 pontinhos. Olha, trabalhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Agora, nós vamos trabalhar sobre os bloquinhos de seis pontos, olha. Vou laçar o meu primeiro pontinho sobre o bloquinho de seis. Vou trabalhar, olha, dois pontos altos, olha, um, volto no mesmo, dois. Trabalho ponto sobre ponto. Vou no próximo, ponto sobre ponto. E no próximo, eu trabalho dois pontos altos. E ponto sobre ponto. Vou fazer essa sequência de repetições, olha, chegamos aqui no bloquinho de seis, olha. Então, um aumento, dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos. Vamos fazer essa sequência de repetições em cima de cada bloquinho de seis, certo? Então, nós vamos fazer essa sequência, olha. Um aumento, dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos. pra chegar aqui, olha, no último bloquinho de seis, certo? Olha, e a gente veio trabalhando em cima de todos os bloquinhos que tem seis pontinhos, olha. Então, são dois, é um aumento, dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos. Dois pontos altos, quando eu falo, é ponto sobre ponto, eu aumento, são dois pontos no mesmo ponto. Chegamos aqui, olha, nosso último bloquinho de seis, agora nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, olha, e no nosso último bloquinho de seis, olha, a gente finaliza com dois pontinhos, tá vendo o aumento? E finalizou com os dois pontinhos, ponto sobre ponto, tá? Feito isso aqui, olha, eu vou continuar a trabalhar ponto sobre ponto sem aumentos. A partir do momento que você começa a trabalhar sobre os bloquinhos de quatro, é apenas ponto sobre ponto pra alcançar o nosso primeiro pontinho de base. Olha, chegamos aqui no nosso primeiro pontinho inicial, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Vou ajustar, vou ajustar, fazer uma correntinha, voltar no mesmo pontinho de base com um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Trabalhamos quatro pontos baixos, ponto sobre ponto, ok? No próximo, eu vou trabalhar um meio ponto. Ok? Então, trabalhamos um, dois, três, quatro, um meio ponto. Agora, eu vou trabalhar pontos altos, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Vou fazer essa sequência de repetições pra chegar sobre as três correntinhas de base. Chegamos nas três correntinhas de base do canto, eu laço a primeira, trabalho um ponto alto. Laço a segunda, um ponto alto. Trabalho três correntinhas e volto nesse mesmo espacinho de base do segundo pontinho. E trabalho ponto sobre ponto. Então, na primeira, um ponto alto, na segunda, um ponto alto, três correntinhas, ainda no mesmo, um ponto alto. E vou na próxima e trabalho um ponto alto, certo? Feito isso, agora eu vim aqui e vou trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto pra gente chegar no nosso próximo cantinho, que é as três correntinhas de base, ok? Cheguei aqui, olha, sobre as três correntinhas, eu vou laçar a primeira, vou trabalhar um ponto alto. Vou laçar a segunda, um ponto alto, três correntinhas e volto na mesma argolinha de base com mais um pontinho, certo? Venho na próxima e trabalho um ponto alto. Então, você vê aqui no cantinho, fica dois pontos altos de um lado, três correntinhas e dois pontos do outro. Aqui, gente, olha, tá vendo? Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze pontos altos, certo? E o outro meio ponto e os pontinhos baixos. Então, do cantinho, voltando aqui, fica onze pontos altos. E aqui desse lado, contando com os dois pontinhos altos aqui, nós vamos trabalhar onze pontos altos também, certo? Contando com esses dois. Ponto sobre ponto, eu vou trabalhar onze pontinhos. Olha, contando com os dois do cantinho, eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Agora, eu trabalho um meio ponto, certo? Trabalhei o meu meio ponto aqui, olha, meio ponto é aquele que você laça e tira as argolinhas todas de uma vez. Trabalhei o meio ponto, agora eu vou trabalhar somente pontos baixos, certo? Ponto sobre ponto, em cima de cada ponto alto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo, fazendo todo o nosso contorno, pra gente alcançar aqui o nosso primeiro pontinho. Então, aqui ficou onze pontos altos, antes de chegar sobre as três correntinhas, e desse lado também, certo? E agora, eu vou continuar ponto sobre ponto, somente pontos baixos, pra gente fazer todo o contorno e encontrar o nosso primeiro pontinho de base. Trabalhei todo o contorno, cheguei aqui, olha, no meu primeiro pontinho inicial, eu fecho com um ponto baixíssimo. Ajusto bem o meu pontinho, faço uma correntinha e vou cortar uma pontinha. Essa pontinha a gente traz aqui no avesso e esconde entre os pontos. E olha pra você ver, ele fica abertinho, olha, tá vendo? Olha aqui, olha aqui a nossa reta, onde a gente vai emendar. Que nós vamos fazer dois iguais a esse. Feito isso, agora nós vamos montar os nossos botõezinhos, certo? Então, vamos lá. Eu vou vir, olha, eu abro, olha, essa tira de pontos altos, vou passar minha cola quente nessa beirinha, vou passando e vou enrolando, olha. Aí, eu passo mais um pouquinho, enrolo. Vou fazendo isso aqui, olha, com a cola quente, certo? Pra ficar assim, olha, enroladinho. Depois que eu enrolar ele todo coladinho, eu venho aqui, olha, no fundo, coloco cola quente, venho e colo ele aqui no meio, pra ele ficar desse jeito, certo? Eu vou colar o meu e já volto com ele coladinho, olha. Como eu falei, eu vou passar a cola quente aqui. Olha aqui, tá vendo? Eu faço isso aqui. Passo, enrolo. Fiz isso, venho com mais um pouquinho. Olha. Vem aqui, enrolo. Eu passo bem no pezinho dos pontos, tá? Passo isso aqui, olha, enrolo. Você vai perguntar, cola quente vai descolar? Não, você pode lavar que não descola. Olha, aí, feito isso aqui, eu venho, coloco um pouquinho de cola quente aqui no fundo. Olha. Ele não solta, viu, gente? Só que você tem que usar uma cola de boa qualidade. Eu só uso a cola da Círculo. Então, meus trabalhos eu faço, eu lavo, certo? E não descola, olha. Aí, eu venho aqui, olha aqui, aí eu enrolo, olha. Vem aqui, olha, enrolo, certo? Pra ficar nessa posição aqui, olha, certo? Começando aqui, ó, na parte de cima. Feito isso, eu coloco no fundinho um pouco de cola quente e vou colar em cima dos pontinhos brancos. O rosa eu colo em cima dos pontinhos rosa e o branquinho eu vou colar em cima dos pontinhos rosa, certo? O rosa sobre os rosas e o branco sobre o branco. Olha, a mesma coisa, faço a mesma coisa aqui. Fez isso aqui, eu coloco um pouquinho de cola e venho sobre os pontinhos rosas, olha. E faço isso aqui. E assim, eu vou fazer todo o contorno, certo? Eu vou colar todos eles e já volto com eles coladinho. Então, olha aí, colei, certo? Olha aqui, ó, esses aqui também estão coladinho. Eu colo o rosa em cima dos pontinhos rosa, o branco em cima dos pontinhos brancos, olha. Olha aqui como fica bonito. Então, nós vamos trabalhar duas partes iguais, com a mesma quantidade de pontos, olha. Certo? Eu vou virar pra você ver que ele fica bem abertinho, olha aqui, ó. Certo? Não fica faltando ponto, não fica sobrando ponto. Ele fica bem abertinho mesmo. Agora, nós vamos juntar as duas partes, uma na outra, ok? Eu vou passar um pedaço de linha na agulha, certo? Uma agulha sem pontas. E eu vou vir aqui, olha. Nós temos três correntinhas no canto. Eu vou laçar a segunda argolinha, olha. Desse lado e venho na outra, olha. Então, nós vamos começar a trabalhar. Pula a primeira e venho na segunda. E venho aqui e vai fazer a mesma coisa. Laçando apenas uma argolinha, certo? Aí, você vem aqui, passou aqui, você dá alguns nozinhos. Certo? Você pode amarrar tanto do avesso ou do direito, aí vai de você. Eu vou amarrar a minha no avesso, que vai ficar melhor. Olha, passei aqui e vou passar nessa outra aqui. E vou virar ele assim, ó. Só pra eu amarrar. Pra pontinha ficar aqui, olha, no avesso, certo? E eu dou vários nozinhos aqui. Pode dar dois nozinhos só e amarrar bem amarradinho, que depois a gente vem escondendo a pontinha. Feito isso, olha, aí você vira aqui, olha. Aí, você vem desse lado, olha. Laça uma argolinha desse lado. Olha. Puxa. Vem aqui, laça outra do outro lado, olha. Certo? Olha aqui. Vamos começar do outro lado, que é melhor, olha. Então, eu venho aqui, eu vou passar a agulha aqui e aqui. Vou no outro pontinho, olha. Laça a segunda argolinha aqui e aqui, ó. E vou fazendo isso, olha. Tá vendo? Uma argolinha do lado, uma argolinha do outro. Você vê que você deixa uma argolinha sem trabalhar, olha. Um do lado, do outro. Ponto com ponto. Olha. Laça a outra. Eu vou fazendo isso aqui. E vou costurar as duas partes, uma na outra. Eu vou fazer essa sequência de repetições até encontrar aqui, olha. A segunda correntinha de cada lado. Eu vou costurar assim, mas se você quiser, preferir, você pode costurar do seu jeito ou emendar com o próprio crochê. No meu caso aqui, eu vou costurar o meu, certo? Então, eu vou costurar ele e já volto com ele costuradinho. Ok? Então, olha aqui como ficou a nossa emenda aqui no meio, certo? Agora aqui, juntamos. Tá vendo? Vai ficar uma argolinha de um lado, uma correntinha do outro, sem costurar. Eu faço isso aqui, certo? Na minha última laçadinha aqui, olha. Tá vendo? Eu venho e volto aqui, olha, passando por dentro, olha. Puxo com bastante cuidado, porque aqui ela vai ficar bem amarradinha. Feito isso aqui, você traz a sua linha, ou você passa por dentro dos pontos aqui, ou até mesmo você pode fazer isso aqui, olha. Porque quando você vem trabalhando a próxima carreirinha, olha, você esconde na segunda argolinha da correntinha. Porque na próxima carreira ela vem ficando já bem escondidinha, não tem perigo de dela tá escapando e desmanchando o trabalho, certo? Olha, costurei, amarrei e vem escondendo a pontinha na segunda argolinha do ponto, certo? Vou esconder a minha pontinha e já volto com ela escondida. Então, olha aqui, costuramos, escondemos as pontinhas, olha aqui atrás pra você ver como ele fica bem abertinho, certo? Ele fica muito bonito. Então, agora a gente vai parar, né, nessa etapa. Aí, na próxima aula, a gente, nós vamos finalizar, certo? Por que eu vou parar por aqui? Porque um tapete fácil, você vai pegar pra fazer, você vai ver que ele é fácil pra fazer. Porém, tem que ser bem explicadinho cada etapa. Então, na próxima aula, a gente vai vir finalizando o nosso tapetinho, ok? Aqui, gente, se você quiser, por exemplo, fazer uma passadeira dele, né? Então, você vai precisar de fazer um quadradinho no meio. Então, você vai ter que dividir pra ficar um quadradinho. Do mesmo jeito que a gente dividiu aqui, olha, aí você divide aqui, aí faz ele enquadrado, né? Pra ficar no meio, pra ficar uma parte oval, um quadradinho no meio, um oval. Isso se você quiser um tapete maior, né? Se não, é só isso aqui mesmo. Duas partes iguais, emendada, e na próxima etapa a gente vai vir finalizando, ok? Então, vamos pra próxima aula, se Deus quiser. Então, tá aí, gente, olha que lindo. Nós trabalhamos essa parte aqui do meio, fizemos os dois, emendamos, e na próxima aula a gente vai vir trabalhando as nossas flores do contorno, as folhas e também o bico. Você vai adorar o efeito que ele dá, gente. Você vai se apaixonar, então, não percam a próxima etapa, tá? E lembrando também que vai ficar na descrição do vídeo a lista de materiais, tamanho da peça, certo? Que nós usamos na nossa aula e também o meu contato lá no Instagram. Você me segue lá e eu vou seguir você de volta. Então, nessa aula, nós trabalhamos, né, a primeira etapa, que foi essas duas partes, que elas são feitas separadas, depois vem unindo. E na próxima aula nós vamos trabalhar nossas flores e folhas e bico, certo? Então, não se esqueça aí de deixar o seu joinha, seu comentário, compartilhar, se inscrever, adicionar o sininho, né? Você adicionando o sininho, você recebe todas as notificações do canal. E também não se esqueça que vai estar meu contato do Instagram na descrição do vídeo, a lista de materiais e o tamanho da peça, certo? Então, tá pronta aí a aula de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. E não percam o próximo vídeo, né, que aí a gente vem finalizando. Então, tá aí, gente. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.